Você quer levar o Mato Júnior até a sua cidade? Ligue! 7999-747791 Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu E foi um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Amado Júnior Eu estou doente De saudade de você Mas não vou ficar Esperando por você Você sabe o meu telefone E não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não me dá fé Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Amado Júnior É paixão sem limite Eu estou sentindo O cheiro do seu perfume E ficou aqui Isso dói um pouco mais em mim Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você E você Não liga Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Amado Júnior É paixão sem limite Olho pra essa chuva caindo Me faz lembrar Do nosso amor Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Será que ela está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar Olho pra essa chuva caindo Me faz lembrar Do nosso amor Chuva que molha meu rosto E também Meu coração Foram momentos felizes Foram momentos de amor E só restou Entre nós dois Chuva que molha o meu rosto Chuva que molha o meu rosto E também Será que ela está sozinha Ou se tem outro Ou se tem outro Ou se tem outro Em meu lugar Foram momentos felizes Foram momentos felizes Foram momentos de amor E só restou Entre nós dois Chuva que molha o meu rosto Chuva que molha o meu rosto Você quer levar Amado Júnior até a sua cidade Ligue 7999 74779747791 Descobri Descobri Que a minha vida Que a minha vida Era uma aventura Na distância desse amor Desta vida que vivemos Eu queria que fosse assim Ter você bem pertinho de mim Não dava chance a saudade Me machucar Doeu demais Esta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não chorar Doeu demais Esta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não mais chorar Descobri Que a minha vida Era uma aventura Na distância desse amor Nesta vida Nesta vida que vivemos Eu queria que fosse assim Ter você bem pertinho de mim E aí Não dava chance a saudade Me machucar Doeu demais Esta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não mais chorar Doeu demais Esta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não chorar Amado Júnior Você quer levar Amado Júnior até a sua cidade? Ligue 799 799 747791 Amado Júnior Nós precisamos Entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo A vida não dá Alguma Alguma coisa Alguma coisa Terá que ser feita Para o bem de nós dois Se não a gente Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente Se não a gente ainda acaba no hospício Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Amado Júnior Amado Júnior É paixão sem limite A cada dia que passa Eu me agarro Naquela ilusão De que um dia De que um dia Possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com essa guerra Que aos poucos Está matando nós dois Se não a gente ainda Acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda Acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa Eu me agarro Naquela ilusão De que um dia Possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com essa guerra Que aos poucos Está matando nós dois Se não a gente ainda Acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda Acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda Acaba no hospício E nossos filhos vão depois Amado Júnior Amado Júnior Amado Júnior Que seja linda Música Vou ser feliz Vou ser feliz E te fazer tão feliz Vou ser amigo Amante tudo o que quer Vai ser Vai ser o máximo Ser minha mulher Eu estou Vou ser feliz Vou ser feliz E te fazer tão feliz Vou ser feliz Vou ser amigo Amante tudo o que quer Vai ser o máximo Ser minha mulher Vou ser feliz E te fazer tão feliz Vou ser amigo Amante tudo o que quer Vai ser o máximo Ser minha mulher Eu me cansei De ser um objeto Alguém que usa E abuse assim direto Não quero ser Não quero ser Um homem descartável Que alguém usa E abuse assim tão fácil Seres feliz E vou fazer tão feliz Alguém que eu ame Que me ame com fé Vai ser o máximo Ser minha mulher Música Seres feliz E vou fazer tão feliz Alguém que eu ame Que me ame com fé Vai ser o máximo Ser minha mulher Música Seres feliz E vou fazer tão feliz Alguém que eu ame Que me ame com fé Vai ser o máximo Ser minha mulher Música Seres feliz Seres feliz E vou fazer tão feliz Alguém que eu ame Que me ame com fé Vai ser o máximo Ser minha mulher Música 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 Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você A dedicar a você Sei Que meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Amado Júnior É paixão sem limite Música 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 Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Música Ou em muitas pessoas Ou em muitas pessoas Música Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Música Sei Que meu trabalho me esconde De você De você e de todos Gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Música Você não teve juízo Música Na solidão me deixou Música Mas já fiquei sabendo Música E quando me viu chorou Música Como posso me acostumar Música Música Te ver com um novo amor Música Sei que quando vai dormir Música Abraçando outro corpo Música Quem vão tentar esquecer Música Nossos beijos Nossas bocas Música Música Murmurando no silêncio Música E é isso que me faz sofrer Música Acordei de madrugada Música Pensativo a olhar Música Nossas coisas desprezadas Música E você deixou de amar Música Suas roupas tão bonitas Música Que só me faz recordar Música E o cheiro do seu perfume Música Que ainda está no ar Música Se um dia se arrepender Música De tudo que fez comigo Música Volte pois a casa é sua Música Tens aqui paz e abrigo Música Vou ficando por aqui Música Por você a esperar Música Quero sentir alegria Música Se um dia você Vem e volta Música Nem que as pessoas Sejam contra Música Nem que o mundo diga não Música Ou tentando aproximar-me Música Nem que seja ilusão Música Depois de tanto tempo juntos Música E tanto tempo separados Música O inocente está pagando Música Pelo que fizemos de errado Música Acordei de madrugada Música Pensativo a olhar Música Música Nossas coisas Música Nossas coisas desprezadas Música Que você deixou de amar Música Suas roupas tão bonitas Música Que só me faz recordar Música Música E o cheiro do seu perfume Música Que ainda está no ar Música Acordei de madrugada Música Pensativo a olhar Música Música Nossas coisas desprezadas Música Que você deixou de amar Música Suas roupas tão bonitas Música Que só me faz recordar Música E o cheiro do seu perfume Música Que ainda está no ar Música 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 Eu Venho do sonho bonito Das cores do infinito Pra te acordar Tenho No corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregado de paixões Somos areia e ondas Música 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 Amado Júnior É paixão sem limite Música 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 Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua bondade gostosa Música 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 Eu não consigo esquecer de você Música Escreveria Escrever cartão se eu já escrevi Música 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 Quero morrer se você tiver outro Música Minininha Meu amor Música Minininha Meu amor Música A solitão vai acabar comigo Música Se quem amou Música 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 Se você quis só me dar um castigo Música Já chega amor Música Pode voltar Música Música Eu não consigo esquecer de você Música 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 Diga por que me deixou tão sozinho Música Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininhas, meus amores Amado Júlio, é paixão sem limite Não se preocupe comigo Não é mais preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho, não sei mais amar Pego o meu violão Pra quando a solidão vier me machucar Cantando sigo ainda mais Cantando sigo ainda mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto me quis Por essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Depois que você sofrer Então vai entender O que é solidão Vai conhecer a saudade Mas já será tarde Pra ter meu perdão E o pior disso tudo É que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu Entre você e eu E vão culpar você Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto me quis Por essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto me quis Por essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Amado Júlio É paixão sem limite Entrei num salão de festa Uma loira fui dançar Uma morena eu olhei Nunca tinha uma conversa Se olhar me fez de sorro A convidei em um piscar A lorinha agradeci E com morena fui dançar A lorinha agradeci E com morena fui dançar Vem moreninha Vem meu amor Vem oh neguinha Vem minha flor Vem moreninha Vem meu amor Vem oh neguinha Vem minha flor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem meu amor Vem oh neguinha Vem minha flor Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem minha flor Mesmo assim Eu desejo que você esteja feliz Te amei tanto Mas o destino não quis Não depende a de mim Nem de você Foi demais Mas a vida não é como A gente quer Só o tempo é quem Poderá dizer Se um dia ainda Volto pra você Não dá mais Entre nós Não existe mais amor Foi tão bom Mas agora tudo acabou Eu não quero ficar perto de você Sei que errei Não me importa Isso pra mim é passado Não sou mais Não quero ser seu namorado Sinto muito Mas vai ter que entender Acabou Hoje já estou feliz Com outro alguém Para mim Para mim Você não é mais ninguém Por você Eu não sinto mais amor Mesmo assim Eu desejo que você esteja feliz Te amei tanto Mas o destino não quis Não depende a de mim Nem de você Foi demais Mas a vida não é como A gente quer Só o tempo É quem Poderá dizer Se um dia Ainda volto Pra você Você quer levar Amado Júnior Até a sua cidade Ligue 7999 747791 Não dá mais Entre nós Não existe mais amor Foi tão bom Mas agora tudo acabou Eu não quero ficar perto de você Sei que errei Não me importa Isso pra mim é passado Não sou mais Não quero ser seu namorado Sinto muito Mas vai ter que entender Acabou Hoje já estou feliz Com outro alguém Para mim Você não é mais ninguém Por você Eu não sinto mais amor Mesmo assim Eu desejo que você esteja feliz Te amei tanto Mas o destino Mas o destino não quis Não dependia de mim Nem de você Foi demais Mas a vida não é como A gente quer Só o tempo É quem poderá dizer Se um dia Ainda volto Pra você Mesmo assim Eu desejo que você Seja feliz Te amei tanto Te amei tanto Mas o destino Não quis Não dependia de mim Nem de você Foi demais Mas a vida Não é como A gente quer Só o tempo É quem poderá dizer Se um dia Ainda volto Pra você Amado Júlio É paixão Sem limite Foi você quem errou A culpa é sua Por outro me deixou A culpa é sua Você se iludiu Mas foi só aventura Ninguém vai dar o que eu dou Meu carinho Meu amor Por aí Pelas ruas Ninguém vai dar o que eu dou Meu carinho Meu amor Por aí Pelas ruas Não vem Dizendo que de mim Já me esqueceu E o culpado Disso tudo Não fui eu E agora Arrependida Quer voltar Não vem Dizendo que de mim Já me esqueceu O culpado Disso tudo Não fui eu Agora Arrependida Quer voltar Foi você quem errou A culpa é sua Por outro me deixou A culpa é sua Você se iludiu Mas foi só aventura Ninguém vai dar o que eu dou Meu carinho Meu amor Por aí Pelas ruas Ninguém vai dar o que eu dou Meu carinho Meu amor Por aí Pelas ruas Não vem Não vem Dizendo que de mim Já me esqueceu E o culpado Disso tudo Não fui eu E agora Arrependida Quer voltar Não vem Dizendo que de mim Já me esqueceu O culpado Disso tudo Não fui eu E agora Arrependida Quer voltar Eu vou te dar o que eu Eu vou te dar o que eu Eu vou te dar o que eu Outra vez, mergulhei de novo numa paixão Me entreguei de corpo e alma e coração Eu dei todo o amor que eu tinha pra você Mas você, não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim, depois me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Outra vez, mergulhei de novo numa paixão Me entreguei de corpo e alma e coração Eu dei todo o amor que eu tinha pra você Mas você, não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim, depois me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Qual é uma destino de sucesso pra você, meu irmão? E hoje estou só, falando sozinho, sem nada dizer E hoje estou só, falando sozinho, sem nada dizer E hoje estou só, falando sozinho, sem nada dizer E hoje estou só, falando sozinho, sem nada dizer E hoje estou só, falando sozinho, sem nada dizer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.